Música Terço das lágrimas de sangue de Maria Santíssima, Mãe de Deus, meditado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. 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 Amém Primeiro Mistério A espada de dor a transpassar o coração de Maria Santíssima na profecia do velho Simeão no templo. Aproximai-vos meus filhos, não tenhais medo, estou aqui para vos anunciar uma grande notícia. Se o meu povo não quiser se submeter, serei forçada a deixar cair a mão de meu filho. Ela é tão forte e tão pesada que eu já não posso mais segurá-la. Há quanto tempo que sofro por vós. Para que o meu filho não vos abandone, eu estou encarregada de lhe orar incessantemente e vós não fazeis caso disso. Por mais que rezeis, por mais que rezeis, por mais que pratiqueis o bem, jamais podereis pagar o sofrimento que tenho suportado por vós. Maria Santíssima em La Salette, França, no dia 19 de setembro de 1846, chorando. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Segundo o mistério, a fuga da Sagrada Família para o Egito Eu dei-vos seis dias para trabalhar, mas reservei-me o sétimo e vós não me quereis conceder. É o que torna tão pesado o braço do meu filho. Os que conduzem as carroças não sabem falar sem meter o nome de meu filho no meio das conversas. São as duas coisas que tornam pesado o braço do meu filho. Se a colheita se estraga, a culpa é vossa. O ano passado fiz com que visseis isso com as batatas. Não fizestes caso. Ao contrário, quando vieis que estavam estragadas, praguejáveis e o nome de meu filho era dito pelo meio. Elas vão continuar a estragar-se e não tereis mais batatas. Tudo que semeardes será comido pelos animais E o que ficar, converter-se-á em poeira Quando malhardes virá uma grande fome. Maria Santíssima em La Salette, França Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue Daquela que mais vos amou no mundo E vos ama mais intensamente no céu Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Amém Terceiro mistério, Nossa Senhora perde seu divino Filho por três dias. Antes de vir a fome, as crianças com menos de sete anos adoecerão com tremores e morrerão nas mãos de quem as leve. As outras pessoas farão penitência pela fome. As nozes não prestarão e as uvas apodrecerão. Maria Santíssima em La Salete Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Mãe Santíssima se encontra com seu Divino Filho no caminho do Calvário. Melanin, o que te vou dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre as suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam o meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus, clamam ao céu e atraem a vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém digno para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Amém Maria Santíssima em La Salete Chorando Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sexto Mistério Maria Santíssima recebe em seus braços o corpo do seu divino Filho, descido da cruz. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes, que a antiga serpente arrastará com a sua cauda, para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos, que hão de suceder durante mais de trinta e cinco anos. A sociedade está nas vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Se não se converte. Maria Santíssima em La Salete chorando. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, unia as Vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, Vossa Divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das Vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Que as Vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela Vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Meus queridos ouvintes, terminamos o nosso terço das lágrimas de sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos consolando Maria Santíssima e secando as suas lágrimas de sangue, rezando o terço das lágrimas meditado todos os dias. Salve Maria.